Agora sim, põe a foto do rapaz aí na tela pra gente, infelizmente, esse aí é o Fábio, não é isso? Identificado até o momento apenas como Fábio. O Fábio estava, de acordo com informações, retornando da cidade de Peixeboi ontem à noite. Esse acidente ocorreu na PA242, a rodovia Capanema Peixeboi, na noite desta terça-feira, dia 28. Segundo informações, o motociclista, identificado apenas como Fábio, ele veio a óbito, infelizmente, após colidir com um boi que estava solto nessa estrada. E, infelizmente, isso não é a primeira vez que acontece. Acidentes causados por animais soltos nesta rodovia têm sido recorrente. Até o momento, as autoridades não tomaram nenhuma atitude pra evitar esse tipo de situação. Aí fica aquela pergunta, até quando vidas serão perdidas pra que as autoridades tomem alguma atitude? Até quando as autoridades vão ficar de braços cruzados pra evitar que esse tipo de crime, porque isso não é um simples acidente, isso é um crime. A pessoa que deixa um animal desse solto na estrada, ela sabe que está colocando vidas de pessoas em risco. Então, é um crime. Até quando os proprietários desses animais ficarão impunes? Não serão responsabilizados pelas vidas que são perdidas nessa rodovia? Até quando? E aí, eu quero trazer um exemplo agora. Tem uma nota aí da Prefeitura de Mãe do Rio. Põe pra gente aqui. Tem uma nota da Prefeitura de Mãe do Rio, deixa eu deixar logo aqui minhas condolências, nossa solidariedade pra família do Fábio, né? Infelizmente, uma vida perdida. Isso não deveria ter acontecido, mas só Deus sabe os planos que ele tem pra vida de cada um. Olha a nota aí da Prefeitura de Mãe do Rio. A Prefeitura de Mãe do Rio, através da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Saneamento, informa que a partir do dia 4 de julho, atenção Mãe do Rio, a partir do dia 4 de julho de 2022, os animais de médio e grande porte, equinos, que estiverem circulando soltos pelas ruas e logradouros públicos, serão apreendidos. Isso mesmo, serão apreendidos. Isso aqui é pra aplaudir de pé, pessoal. É pra aplaudir de pé a Prefeitura de Mãe do Rio. A medida se faz necessária para a segurança da população e dos animais e ainda obedece o artigo 60 da Lei Municipal, de número 386, barra 01, que dispõe sobre a permanência de animais nas ruas e ou locais de livre acesso a pessoas. Parabéns pro prefeito lá de Mãe do Rio, parabéns pra gestão lá do município de Mãe do Rio, pra Prefeitura de Mãe do Rio, parabéns. É uma atitude dessa que a gente vem esperando há anos aqui no município de Capanema e nos municípios vizinhos, onde vem acontecendo, infelizmente, recorrentes acidentes causados por animais soltos nas vias públicas. Apreende os animais, arruma um lugar aí pra colocar, apreende e começa a punir os responsáveis, que são os proprietários desses animais.